Fala rapaziada, beleza? Fiquem-se bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Pixelmon Dark E eu estou começando esse vídeo aqui agora Porque eu acabei de encontrar o Infernape Meu, eu gosto muito desse Pokémon, galerinha Então eu vou tentar capturar ele logo de primeira aqui com vocês Então meu, já deixa o seu like aqui embaixo pra dar sorte, sério Se vocês deixarem o like agora, eu tenho certeza que eu vou conseguir capturar ele Então por favor, já deixem o like aí embaixo, por favor, por favor, sério Vai, vai, vamos lá, vamos lá, bom Eu vou tacar essa daqui, vamos ver Tá, tá, tirou um pouquinho, tirou um pouquinho, beleza? Aí agora vamos, agora vamos Vai galerinha, é agora, é agora Quando eu contar até o 3, vocês vão deixar o like aqui embaixo, vamos lá 1, 2, 3 e... Deixa o like, galerinha, deixa o like, deixa o like, deixa o like Vai, 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 vai Ai, não entrou, não entrou, não entrou Calma, calma, calma Mais uma, mais uma Vai, galerinha Vamos, galerinha Vamos junto Vamos junto Vai, 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 vai Ai, quebrou de novo Ai, meu Deus do céu Tá, tá Vai, 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 vai Waiting 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 Vai, entra Entra Ah, galerinha Tem gente que não deixou ainda Tem gente que não deixou o like ainda Então vai, 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 vai Deixa o like, 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 vai, 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 vai Galerinha, tem gente que não tá deixando É por isso que não tá entrando e tem um Charmander ali Meu Deus, vai logo, eu preciso pegar aquele Charmander também Vai, 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 deixa o like galera, deixa o like Ai, vocês não tão deixando o like É por isso que ele não tá entrando, galerinha, é por isso que ele não tá entrando Vai, galerinha Ai, meu Deus, vai, 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 vai Galera, vamos conversar aqui, ó Vamos conversar Ele só não tá entrando porque tem gente que ainda não desceu a barrinha aqui embaixo E deixou o seu gostei Então vai, agora, agora é a hora A hora é agora, vamos lá Vamos lá, galerinha Eu sei que todo mundo deixou agora, vai Todo mundo deixou, todo mundo deixou, todo mundo deixou Meu Deus Tá complicado pegar esse Infernape Será que eu mato ele? Não Mais um Ah, ele derrotou em um ataque Ai, agora moiou Agora, agora eu fiquei no moios Ai, vai, galerinha Deixa o like Ai, meu Deus do céu Vai, galerinha Vocês não tão deixando o like Vocês não tão deixando o like Mas agora vocês deixaram Agora vocês deixaram Ai, não deixaram Tá complicado Vai, galerinha Por favor Deixa Não Não Eu não vou conseguir capturar o Infernape Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito Ah, capturei 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 Boa, galerinha Vocês arrebentaram o botão de gostei E foi por isso que eu capturei esse Infernape Ai, meu Deus Deixa eu ver ele Ele é Saci Não sei Bom É, não é tão legal, né Mas o Infernape é um Pokémon muito legal, velho Muito legal mesmo Eu gosto muito do Infernape, velho Caramba Se eu não me engano O Infernape é um dos Pokémons favoritos do West, né, galerinha Se eu não me engano É alguma coisa parecendo com isso, eu acho E, galerinha Eu tô pensando em fazer uma coisa Por exemplo No último episódio Eu pedi pra vocês comentarem O Pokémon favorito de vocês aqui nos comentários Então, nesse, galerinha Também comentem aqui embaixo O Pokémon favorito de vocês Porque Eu vou começar a fazer o seguinte Eu vou pegar a galerinha que mais deixa like Mais comenta Mais compartilha os vídeos, galerinha E vou começar a colocar Tipo assim Capturar o Pokémon que ela gosta E colocar o seu nome no seu Pokémon Imagina, tipo assim Quem gosta do Infernape Aparecendo o nomezinho dele ali no Infernape Mano, muito legal Sério Muito legal mesmo Então, meu Se tiver muito like esse vídeo Mas muito like mesmo Vocês mandarem pros seus amigos Eu vou fazer isso a partir do próximo episódio Belezinha? Bom Eu vou fazer o seguinte agora, galerinha Eu preciso Colar meus Pokémons, né E fazer um pouco mais de Pokébola De Ultra Ball Porque eu só tô com seis Ultra Ball, velho E seis Ultra Ball Não dá pra fazer quase nada Tem um Boazel aqui Ai, eu gosto muito de você Eu vou tentar te capturar Calma 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 Aí, beleza Tá Espanhol um lendário Espanhol um lendário Calma Um Rupa Um Rupa Calma Calma, calma, calma Só entra, Boazel Só entra Não vou gastar mais Pokébola com você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Beleza, capturei Cadê Rupa? Cadê Rupa? Cadê ela? Rupa Rupa Você não é Rupa Cadê ela? Cadê ela, mano? Cadê ela? A gente tá em X-Storm e Heels, não tá? Tamo, 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 tamo Galerinha, por favor Me permite fazer uma coisa Por favor, galerinha Só pra mim dar um Pokéheel agora Por favor Calma, 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 calma O que que é isso? O que que é isso? Eu nunca vi isso no Pokémon antes Pera aí, isso daí é um boss de Pok... Mano Isso é um Mewtwo? Caramba É um boss de Mewtwo isso? Mano Eu tô impressionado, de verdade, calma Eu preciso tentar capturar Tentar capturar não Eu quero ver mais de perto Eu quero ver o que que é isso, tá ligado? Calma, 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 calma Calma, 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 vamos por aqui Vamos por aqui Eu preciso saber o que que é isso Eu preciso muito saber o que que é isso Calma, 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 calma Eu precisava ir em cima das árvores É melhor ir em cima das árvores Ai, meu Deus Aqui Aqui, beleza, beleza, beleza Calma, eu vou conseguir Eu vou seguir você Ai, eu queria ter um Pokémon voador agora Calma, calma, calma Ela vai trombar ali nas árvores Calma, calma, calma Aqui 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 Aqui, beleza Beleza Ai, ai, meu Deus Vai dar de spawn Vai dar de spawn Cadê? Aqui Rápido Rápido, off Rápido, off Rápido, off Rápido, off Rápido, rápido 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 Eu não vou conseguir, velho Eu não vou conseguir, galerinha Eu não vou conseguir Não, não, não Calma, 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 calma Vou tentar mais uma vez Tudo bem que eu não vou conseguir, tipo Não vou conseguir capturar ele, sabe? Porque ele é um boss, eu acho Eu não sei, mano Calma Calma que eu vou conseguir Eu vou tentar Calma, cadê? 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 Calma Calma, calma, calma Calma aqui Beleza Ai Ele vai escapar Ai, eu tô muito triste Ele vai escapar Não, não vai não Não vou desistir Eu quero ver Eu quero ver o que que é isso Calma Aqui Agora vai Agora ele vai ficar parado nas árvores Fala que ele vai Fala que ele vai Fala que ele vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ai, meu Deus Consegui, galerinha Depois de muito tempo Vamos ver se a gente consegue derrotar esse Mewtwo aqui Era um Mewtwo mesmo, tá? Eu vou jogar um Infernape Vou dar um taunt Nossa Que ignorância Calma Sério? Sério que ele vai acabar com o meu time Inteiro Em um Hit É sério Que eu andei Tudo isso Pra ele Me derrotar Em um Hit Eu tô só o João Paulo agora Eu tô só o João Paulo agora Adeus, meu tio Adeus 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 Galerinha Olha o que eu encontrei aqui Olha isso A evolução do Buiz Cadê aquele? Ali Ali na frente Ali na frente Um Frog, galerinha Caramba, velho Caramba Calma, 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 calma Ultraball Eu não vou nem atacar, velho Porque senão eu vou acabar derrotando ele Eu não quero isso Vai Vai ser complicado ficar Não, meu Deus Meu Deus Eu quase ataquei ele Eu gosto muito também do Greninja Meu Deus do céu Calma 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 Ai, meu Deus Vai ficar quebrando Dura que se eu atacar com algum Pokémon, meu Ele já vai ser derrotado, eu acho Eu não quero derrotar ele Ele é um Frog Eu não quero Calma Calma Ai, meu Deus Eu vou gastar todas as minhas ultraball De novo Eu já dei um fogo a ultraball Agora Eu tenho que ficar utilizando Olha lá Olha lá Olha lá Ainda estou paralisado Ainda estou paralisado Será que eu posso usar um Ataque rápido? Será que vai derrotar ele? Calma Será? Eu vou tentar Por favor, não derrota O que eu fiz? Eu joguei Pokébola? Ai, calma Force Spawn Ai, derrotei Calma Calma É... Não derrota, não Ai, meu Deus Calma 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 Vai Vai Por favor Por favor Por favor, pega Pega Ai Meu Deus Calma Calma Vai, Frank Vem, Frank Vem 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 Por favor, Frank Eu nunca te pedi nada Vem pra essa ultra bom Eu nunca te pedi nada Eu nunca te... Eu vou chorar, galerinha Sério mesmo Eu vou usar todas as minhas ultra bom Primeiro, o meu tio lá Eu fico atrás dele correndo E ele derrota todo o meu time Agora eu vou usar todas as minhas ultra bom Pra não capturar o Frank Meu Deus Hoje não foi meu dia Hoje realmente Não foi o meu dia No Pixel Moon, velho De verdade, galera Eu não vou conseguir capturar ele Tenho certeza Não vai, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar Já tô ligado disso Tudo bem Eu entendo Eu entendo Não, beleza Ai, é a última, galerinha É a última Eu tô... Eu tô passando mal Eu tô passando mal Meu Deus, galerinha Meu Deus Meu Deus Não, não, não Sério, sério Eu tô passando mal Meu Deus do céu, galerinha Bom Eu gosto muito do Frank Que a gente conseguiu capturar Eu não sei nem o que dizer Tô sem palavras Eu não tenho reação Tá ligado, galerinha Eu não tenho reação Porque na última ultra bom A gente pegou ele Meu Deus do céu Mas, galerinha É o seguinte Eu não consegui pegar Aquele... Aquela rupa lá Olha o mod de quip, meu Se eu tivesse pokebola agora Putz, meu Nossa Mas eu não consegui Mas eu ainda tô na minha missão Do ar seus, galerinha E eu também vou atrás do Somgalel Somgalel Eu acho que assim se pronuncia, né Somgalel Porque também é um Pokémon muito forte Eu vou ir atrás desses dois lendários Beleza? Ele Somgalel Arceus e Mewtwo É o que vai ser o meu time de lendários Que eu vou utilizar Beleza? Então, mano Eu acho que é um time de lendários bem forte, né Só que vai ser bem complicado de encontrar, né Vocês tão vendo que tá sendo complicado, velho Então, meu Se você quer que continue a sua série Deixa o seu like Se inscreve no canal E também ativa o sininho, beleza? Porque é muito importante, galerinha Então, eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem dividir a mão Por que que tem um Riolo? Ah, porque tem isso daqui, né É aqui do lado Aqui deve ser Extreme Hills Não é Planície? Ué, desde quando o Riolo Spawna em Planície? Pra mim o Riolo Sempre spawnava em Extreme Hills Mas tudo bem, né Pode, posso tá enganado também Mas é isso aí, galerinha Valeu Falou E tchau Tchau